Oi pessoal, boa noite né, hoje 19 de setembro de 2014, são 18 horas e 5 minutos, estamos aqui na rodovia Carvalho Pinto, sentido São Paulo, quilômetro 79, oeste, estamos indo sentido sul, o tempo já está bem escurecendo E o dia inteiro nublado, temperatura 21 graus Movimento muito grande hoje, sexta-feira né, já vi o movimento, é grande pra caramba Estou gravando o vídeo aí na câmera suave O movimento é mais suave, só que os megabytes são bem maiores Movimento intenso hoje, muito intenso Uma sexta-feira né, natural isso Vamos passar aqui agora pelos túneis Já passei por um ali, agora vou passar por mais um aqui São três túneis consecutivos praticamente, distância de um quilômetro e 500 metros cada um Estão passando agora aqui por cima do Rio Paraíba do Sul Um grande rio importantíssimo pra São Paulo e Rio de Janeiro Abastece praticamente boa parte do Rio de Janeiro esse rio aí Passar pelo túnel agora Passar pelo túnel agora Estamos passando pelo segundo túnel Um eu já passei lá atrás antes da filmagem E agora passar pelo último túnel Só pode vocês irem em cima, não sei pra onde que vai Isso aí só tem jogado fora Liga nada a lugar nenhum Será futuramente quem sabe né Aí pessoal, passando pelo terceiro túnel da Carvalho Pinto Fica aí o registro galera Um abraço aí, uma boa noite a todo mundo aí Uma boa sexta-feira Vamos tocar mais um pouco aí Tchau 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 Tchau